Durante a Copa das Confederações, mais de 230 mil turistas brasileiros viajaram para assistir aos jogos. Quase 20 mil vieram de outros países. Vamos saber mais detalhes com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. E para a Copa do Mundo, a expectativa é que o número de turistas estrangeiros chegue a 600 mil. Sobre o assunto, eu converso com o José Francisco Lopes, do Ministério do Turismo. O número de turistas para a Copa das Confederações ficou dentro do esperado? E qual é o impacto desse turismo na economia brasileira? Boa noite. Dentro do esperado, até um pouco acima no que diz respeito ao turismo doméstico. E o impacto se aproxima de 800 milhões. E a verdade é que a economia do turismo, ela sempre fica valorizada em eventos desta natureza. E as ações para a Copa do Mundo, tendo em vista a Copa das Confederações, vai haver alguma mudança nas ações relacionadas ao turismo? Na verdade, não. Nós apenas vamos aproveitar tudo que conseguimos na Copa das Confederações para trilhar os caminhos certos. No turismo, por exemplo, nós vamos trabalhar muito capacitação principalmente, sinalização turística e principalmente. E qual é o perfil do turista estrangeiro que vem ao Brasil para assistir a Copa do Mundo? Olha, nós fizemos uma pesquisa na África do Sul com 5 mil turistas estrangeiros. Sabemos que é um cidadão jovem, entre 25 e 45 anos, bem posto culturalmente, no mínimo nível de graduação universitária, de família, cuja renda é de cerca de 25 mil reais. E os seus gastos na Copa, em torno de 11 mil e 500 reais. E a sua permanência média, 18 dias. E eles não ficam só na Copa. Eles visitam no mínimo 3 a 4 cidades como um turismo normal. Muito obrigada pelas informações. Esses dados sobre o turismo da Copa das Confederações foi realizado em uma pesquisa nas seis cidades-sedes com 14 mil pessoas.